Dia de arrumar confusão, pessoal! Depois de tanta controvérsia até com o Gordon Ramsay na internet, hoje vocês vão aprender a fazer o clássico carbonara. Vamos começar! Bom, como eu acabei de falar, o molho carbonara é um molho muito controverso, muita gente tem a receita correta, fala que essa aqui é errada, que a dele que é, que está errada. Gordon Ramsay sofreu uma série de protestos depois de postar uma receita do que ele colocou como um carbonara clássico. Os italianos caíram de pau em cima dele, mas eu vou mostrar para vocês que é muito tranquilo fazer o carbonara, tá bom? Esse molho vem da região de Lásio, da Lásio, ou seja, exatamente a província onde está, Roma. O bucatini é a massa tradicional para se servir com o molho carbonara. Eu vou me permitir fazer uma adaptação, a gente vai fazer com o fetutini. A ideia, na verdade, é sempre usar massa longa e fina. Fica à vontade para fazer com espaguete ou até com talharim e linguine sem problema nenhum, tá bom? Aqui a gente não vai levar a coisa a ferro e fogo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é quais são os ingredientes do clássico carbonara. Eu tenho aqui bacon e agora alguém já pode me dar uma sapatada, porque tradicionalmente não é bacon utilizado. A gente sempre usa bacon no Brasil, mas o ingrediente original é guanciale. Guanciale, guanciale, é bochecha em italiano. E guanciale, ou seja, bochecha de porco, é o ingrediente utilizado para fazer uma espécie de bacon italiano sem defumação, somente cura. E ele é o ingrediente clássico do carbonara. É claro que no Brasil não é tão fácil achar o guanciale e você pode tranquilamente adaptar para o bacon. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou usando um bacon mais magro, não quero tanta gordura e ele é perfeitamente adaptável a essa receita. Outra coisa, muito comum nas conversas e nas brigas sobre carbonara. O queijo utilizado é sempre o pecorino romano, não o parmediano-uridiano, mas você pode adaptar. O brasileiro não tem muita afeição a queijos vindos de ovinos, cabra ou ovelha. Então fique à vontade para usar o parmesão. Eu estou usando o pecorino romano, mas fique à vontade para fazer a sua troca para o parmesão. Bom, já tenho aqui água fervente, eu vou colocar um pouquinho de sal e a gente vai cozinhar a massa nela. Uma colher de sopa de sal está suficiente. Cuidado, porque a gente vai usar essa água para dar o ponto do molho e se você colocar sal demais, isso vai prejudicar o seu resultado final, tá bom? Frigideira ligada, eu já posso colocar o meu bacon cortado em cubos maiores, tirinhas grandes. Eu quero que ele apareça, não é para cortar tão fininho não, tá bom? Então, sem gordura ainda, já que ele tem alguma, eu vou colocar só um fiozinho de azeite e vamos deixar ele começar a dar uma caramelizada, começar a pegar cor nesse foguinho aqui. Pode deixar o fogo médio-alto e a gente já pode pensar em colocar a massinha lá. Espera começar a ouvir o barulho do bacon para colocar a massa. Ó, estou chegando perto para mostrar que o barulhinho do bacon começou, ó. Hora da gente colocar a massa. Essa massa é uma massa de extrema qualidade, grano duro, precisa de 8 minutos para atingir o ponto al dente. É mais do que suficiente para a gente misturar os ingredientes do molho e depois finalizar. Vamos colocar. Lembrando, sempre que for cozinhar a massa, água abundante, de preferência 5 litros para cada 500 gramas, tá bom? 10 para 1 a proporção e sempre mexe. Não é necessário colocar nenhum tipo de óleo ou azeite, é só ter bastante água. Sem preguiça agora, hein? Bom, mexe bastante a massa nesse início para ela se desgrudar. É desse jeito que você vai fazer com que ela não grude uma na outra. Maravilha! Enquanto isso, vamos começar a colocar os ovos na minha base do molho, que é o queijo. Então o queijo está aqui. Eu vou começar a colocar, como são duas porções, 4 gemas e 2 ovos. Lembrando, para cada pessoa, 2 gemas e 1 ovo. Vamos lá, sempre quebrando num ramecã ou em outro vasilhame para evitar colocar o ovo direto e achar uma surpresinha de um ovo podre e acabar com a sua receita. E agora, as gemas. Gemas, ovos e queijo misturados. A princípio parece muito denso e é exatamente por isso que o brasileiro tomou o hábito de colocar creme, para deixar a coisa um pouco mais substanciosa. Não é necessário, eu vou te mostrar que não precisa. Está aqui, não coloca sal, não precisa, o queijo já está aqui e a água vai ser utilizada e ela tem sal. Pimenta do reino preta moída na hora, bastante. Lembrando, se não tiver o moedor, nem usa. Prontinho e vamos deixar isso aqui. Deixa eu ver o ponto da massa. Bom, massa no ponto e vou tirar a massa e vou reservar a água do cozimento. Eu percebi que o meu bacon soltou bastante gordura, mais do que eu queria. Se você quiser tirar um pouquinho como eu, é só tirar agora, mantém um pouquinho, mas não precisa de tanta gordura assim. Perfeito, fogo muito baixo, bacon bem dourado, bem crocante. Agora é hora da gente finalizar essa receitinha fácil, mas controverso. Vamos mexer, mexendo, fogo muito baixo. Agora, uma conchada generosa da água do cozimento e meia e desliga o fogo e o nosso creme. Pronto, agora é cozinhar os ovos nessa massa. Não se preocupe, o cozimento vai ser perfeito. Vai ficar bem cremoso, sem que coagulhe e fique parecendo ovo mexido. Agora, o calor da massa faz todo o trabalho. O queijo derrete e a gente já consegue ver creme envolvendo toda a massa. Perfeito, não precisa nem acertar o sal, já está tudo prontinho. Hora de fazer a montagem. Eu vou montar de um jeito mais bacaninha, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou usando uma pinça, isso é um truque legal para montar a massa. Pega o máximo que você conseguir e vai rodando em cima de uma concha funda. A gente tem um formato mais bonito e já pode mandar para o nosso prato de serviço. Olha que lindeza. Olha que lindo que ele fica. Agora a gente pode pegar mais creme e bacon ou guanciale, se você encontrar, e regar por cima dessa maravilha. Bom, está aqui, para mim nunca é demais, mais um pouquinho de pecorino romano por cima, só para dar uma nevezinha linda em cima. Está aí, espetacular, clássico e sem arrumar briga com ninguém. Quer dizer, se você quiser arrumar uma comigo, comenta aqui, não tem problema. Estou colocando a cara para bater, mas eu espero que você adore, eu tenho certeza que é muito próximo do clássico. O que eu mudei aqui foi só o guanciale, hein? Pronto, pessoal, olha só, agora eu vou experimentar. Olha o creme que está isso aqui, olha, ainda está soltando fumacinha. Olha que delícia. Gostou? Se você não for italiano, manda para um italiano e me fala o que ele tem a dizer sobre isso. Aproveitem, gente, aproveita, se inscreve, curte, marca as notificações e compartilha para quem você gostar. Até o próximo, valeu!